Opa, ó, tamo aqui no The Forest, eles tinham ensinado a duplicar os negócios aí, fazer um monte de bug. Esse aqui é o carniça da... Seu olho. É, é, é. Esse primeiro glitch é pra duplicatória. É o seguinte, esse glitch só o host pode fazer. Não, mentira. Só o dono da partida. Então o outro carniça vai ficar segurando o carrinho, aí você vai apertar X e bolinha. Os dois ao mesmo tempo muito rápido, ó. Ó, tinha duas madeiras, agora tem três. Já bota aqui de novo. Aí, ó, é. Clicando. Vem perto aqui, ó. Ah, beleza. Ai, eu tanto. Só tinha duas. Ah, beleza. Esse aqui, primeiro glitch, né? Muito conhecido. Mas tá, vamos pro próximo. Depois, bora ensinar o... Bom, esse glitch é o de duplicar a pele. Bom, esse glitch o host não pode fazer. É o seguinte, tem um amigo que não é o dono da partida, ele vai ficar apertando o quadrado e X. Assim, ó. Tirando e botando a pele. E o host, o dono da partida, ele vai ficar apertando o X. Daí vai duplicar a pele. Se o host ficar apertando o quadrado e X e o outro não, não vai duplicar. Tá, vamos lá. Faz aí, o quadrado e X. Ó, só tem uma pele aqui, certo? Ele tá botando o pé de largado. Ah, e a outra pessoa que tá duplicando, né? Apertando o quadrado e X. Eita. A outra pessoa que tá apertando o quadrado e X. É... Não pode ficar com pele. Tipo, se ela tiver uma ou duas peles, não pode, sabe? Tipo, ela tem que ficar zero pele. Sem pele nenhuma. Mas duplicou, né? Duplicou, né? Duplicou ou você tinha pele? Então, deixa eu falar, não. Ah, então duplicou, aí, ó. Agora eu tô com 9. Aí, então duplicou. Então, tipo, a pessoa que tá apertando o quadrado e X. É... Não pode ter pele. Nenhuma pele. Uhum. E... E só por garantir o host que tá apertando só o X. Também não ter pele, sabe? Só por garantir. Daí duplicou, ó. Como aqui, ó. Aí eu tenho um. Beleza. É isso. Aí, lembrando que esse bug pode fazer qualquer coisa. Tipo, remédio, chocolate, bebida alcoólica, sabe? Bora novo, bora novo. Bora, né? Aí, viu? É só bug. Bom, seguinte. Esse aqui é outro bug pra duplicar tola de madeira. Esse bug que o host não pode fazer. É só uma pessoa aleatória. Que, então, o carnista vai duplicar. Duplica aí. Olha, ó. Tinha dois, agora tem três. Qual é o botão? É X e bolinha, é? Sim. É só ficar apertando X e bolinha, então. Só que esse bug o host não pode fazer. Só outra pessoa que não é o host. Aí, ó. Tinha só duas, olha. Eita, tô preso. Eita. É, é isso aí, então. Ah, bom, ó. Esse bug é só o host pode fazer. Tipo, só o host pode duplicar, então. Outra pessoa aleatória vai ficar segurando o carrinho. Segura o carrinho, ó, carnista. Segura o carrinho. Aí, ó. Ele tá segurando o carrinho, você vai fazer o quê? Vai apertar a X e bolinha. Eu tô com... É, 18 e graveto. Ó. X e bolinha. Aí, ó. 19. É só esse carnista segurar. Viu? Eu tava com 18, agora eu tô com 19. Ó, vou botar outro. 20. Sério, segura o carrinho. Aqui, ó. Tá. Tô com 20. Aí, ó. Já eu drop... Já tá começando a dropar. É X e bolinha. Você só fica apertando X e bolinha que ele vai duplicando. É, é isso. É o seguinte. Esse bug aqui é pra duplicar os. Então, tipo, o host, ele não pode ficar apertando o quadrado X, né? O host não pode. É, quem tem que apertar o quadrado X é o outro carnista que não é o dono da partida. É a mesma coisa. O quadrado X é quem não é o dono da partida. É... O cara que não é o dono da partida, ele vai ficar apertando o quadrado X e o host, ele vai ficar apertando X. A mesma coisa. Vai lá. O quadrado X aí, ó. Vai, vai. O quadrado X. Vai. Ó, já tô cheio. Já tô cheio. Calma. Aí, eu duplicou, viu? Eu peguei um. Eu tô com um. É, porque os outros vão tudo pra mim. Dere pra ele, tipo, eu só duplicar. Mas, então, tipo, duplicou. É isso. Bônus. É... Eu salto no espírito. Ele é o irmão perdido, né? É, só isso. E aí, eu tô que a gente tá com a luz.